Hoje eu tô aqui num storage nos Estados Unidos porque a gente ganhou um leilão. Eu basicamente paguei 130 dólares em um desses storage aqui sem saber o que tem dentro. Pode ser que tenha coisa boa, mas pode ser também que eu tenha perdido 130 doleta aqui agora. É muito comum aqui nos Estados Unidos a galera alugar um storage pra colocar tranqueira. Aqui é o país do capitalismo, o pessoal compra pra caramba e acaba não tendo espaço pra guardar as coisas dentro de casa. E aí eles fazem o quê? Alugam esses storage aqui por mais ou menos aí uns 30, 40, 50 dólares por mês. Só que muitas das vezes eles simplesmente deixam de pagar. E é bem nesse ponto que a gente chega. Pode ser que ali dentro tenha coisa muito boa ou pode ser que tenha coisa muito ruim também. Eu paguei 130 dólares e tudo que tiver ali dentro vai ser meu agora. Tudo. Se eu quiser pegar e levar pra casa não interessa. A pessoa que alugou esse storage assinou que ela tava de acordo com isso. Eu próprio já perdi um storage assim. Lembra? Lá na moção Brackman lá atrás eu tinha um storage que eu deixei de pagar. Simplesmente esse cara foi lá e leiloaram. Nem lembro o que tinha lá dentro e nem vou lembrar. Então hoje meus amigos eu convido vocês aqui nesse vídeo a abrir comigo uma Lucky Block na vida real. Porque isso aqui é uma caixa da sorte. Onde simplesmente pode ser que tenha coisa boa e pode ser que tenha coisa ruim. Pode ser que não tenha absolutamente nada. Estão preparados? Chegou a hora da verdade. Eu tô ansioso, eu já vi algumas fotos e eu sei mais ou menos o que tem ali. Tá uma bagunça. Mas é isso que é interessante. No meio ali daqueles negócios pode ser que alguém tenha deixado alguma coisa de muito valor. E a gente vai encontrar aqui agora. Vamos entrar numa corda aqui agora. Hum. Sem desespero. Por favor, Cris, você. Meu Deus do céu. Eu achei que era menos coisa. Já tem um computador aqui, ó. Um computador gamer. É minha saia ainda. Será que liga? Simplesmente acabamos de abrir e encontramos um notebook gamer. Se vai tá funcionando a gente não sabe. Como é que tá aqui? Tá, eu só não sei onde que liga, velho. Cadê o botão de ligar desse treco, mano? Vamos deixar guardado. Vamos começar ali a nossa bagunça. O que que você tá olhando aí? Aqui a gente tem informações confidenciais do exército. Não pode abrir isso aqui. O que é isso? Não. Tem outro computador. Oxi. Era isso que eu ia falar. Você não esperou? Todo animado aí, ó. Ah, mas esse daí é bem antigão. Esse é mais velho? Muito mais velho. Dango, você viu o que eu vi ali? Uma bota? Uma caixinha preta ali, ó. Mentira. Será que tem alguma coisa dentro? Tem até um número aqui. Tem alguma coisa dentro? Sei lá, pelo menos o cabo pra gente levar embora pra casa? Não, parece que tá vazio. Tem o adesivo só. O adesivo é bem antigo. Nossa missão aqui agora é encontrar o máximo de coisas valiosas possíveis. Já encontramos ali um computador que a gente não sabe se funciona. E deve ter muito mais coisa aqui, porque tem caixa, tem roupa. E isso tudo a gente pode doar depois também. E o Dingoz acabou de achar um Playstation, é isso? Exatamente, um PS3. Que isso, mano? Isso é relíquia. Será que funciona? Cara... Pode estar funcionando, tá? Só não tem o negócio aqui da tampa. Mas deve dar. Parece que tá muito bem feito esse leitor de CD, tá ligado? Parece que funciona aqui, mano, tudo isso. Tá bem conservado, digamos assim. A gente tem bastante amigo tendo bebê ultimamente, né? Tem vários presentes pra dar pra eles aqui. Vamos deixar as coisas que a gente vai levar aqui dentro do porta-malas. Eu quero esse. Pra mim poder jogar videogame no meu PC. É um controle de computador? Aham. Brabo. Eu acho que não é de computador, não. Só se for do computador antigo. Mas eu vou levar de qualquer forma. Vale muito. Quer um computador antigo, mano? Só que dá pra conectar nele. O que que é esse treco aqui? Ah, os negócios de exército. Esse daqui é outra coisa. Eu gostei do adesivo. É esse aqui que eu quero. O resto não pode porque é documentação de alguém. Hum, tem um negocinho aqui. O cara que era dando desse storage aqui tinha umas anotações. É, a pessoa faz parte da Marines. Guia de treinamento. Caramba, tem tudo aqui, Christopher. Você tem que precisar ir pro exército. Olha isso. Consegue saber o itinerário inteiro. Você que queria. Ok, gente. O que mais que temos aqui? Uh, tem aspirador. Tem aspirador de pó. Você tava precisando, hein, Edu? Tava precisando. Tem aspirador. Mano, tem um sofá aqui. Tem tudo, tem um carrinho, tem coisa de bebê. Tem cama, mano. Tem uma coisa que eu tenho medo de ver, mas eu quero ver. O que tá dentro dessa bolsa preta aqui. Então abra, cara. Mata sua curiosidade. O que que será que tem aí dentro, hein? Crocs. Do exército ainda. Que número, que número que é? Onze. É o teu, Christopher? Deixa eu ver se serve em mim, peraí. É meu. Vou até tirar o meu sapato aqui, que tá muito confortável isso aqui. Tá precisando de algum sapato, assim, um pouco mais social? Não, tô de boa. Sabe o que que eu achei? Mano, você tá achando tudo a marinha? Aham. O medalhão do cara. Mano, isso aqui é coisa de honra. Isso aqui é muito legal. Isso é muito legal. Ou não? Não, isso aqui eu acho que eles dão pra quem, tipo, fez uma certa missão. Por exemplo, isso aqui tá escrito... Menção honrosa, cara. É isso que eu tô querendo dizer. Tá aqui, ó. Paris Island. Então, tipo assim, eles foram pra esse lugar e fizeram alguma missão lá. Isso aqui eu vou querer. É uma camisa da marinha de futebol americano. É, né? Feio, mano. E tem as... Caramba, tem a bandeirinha aqui, velho, dos Estados Unidos. É da Nike. É da Nike. Antigona. Ó, tem uma outra jersey aqui, que eu não sei do que é. Tem um boné. Eu não boto isso aqui na minha cabeça, nem... Nossa Senhora. É, né? Não pode botar nada. Tá nojento. O que é isso? Um tênis, cara. O que tem de quê, será? De corrida de exército. A gente não entende, né? Só feita, mano. Mas tem muita roupa aí. Tem uma cueca aí, o Dengoso, junto. O Dengoso acabou de falar, mandando, mas tinha uma cueca aqui do cara, mano. Tem um posterzinho aqui, Edu. Da Marvel. Pera aí, que tem um monte, na verdade. Vamos ver o que é. Carro. Olha isso, da Marvel, que da hora. Que doido. Dos antigão ainda. É. O que é isso aqui? Não sei. Isso aqui é de exército. O da Marvel. Agora é só o do antigão. Um Playstation 2, uma fonte agora. Talvez pode ser pro... Pro Playstation. Não, isso daqui parece ser da Microsoft, a fonte. Mano do céu, o cara tinha um monte de videogame. O cara colecionava. Playstation ou do notebook? Do notebook. A fonte do notebook aqui. A do gamer ou a do outro? O outro. A do gamer não tem ainda. É, o do gamer a gente vai achar, mano. Todos os países que ele fez missão, ele tava marcando. Caraca, ele foi pro Japão. É, eu vou pro exército pra ir pro Japão. Ele foi até pra Coreia do Sul e do Norte. Que isso, não, não. Coreia do Norte? Aham, aqui ó, tá marcado. Que isso, não, não. Caraca. O cara é brabo mesmo. A gente tá encontrando várias coisinhas de exército. Eu fico imaginando se a gente tá aqui e do nada encontro uma arma. Tem que chamar a polícia? Eu acredito que sim. Eu não queria dizer nada não, mas lavando essa bolsinha aqui da marinha, ela fica da hora, tá? Que negócio de pegar tudo da marinha. Que que é isso? Ração? Isso aí é ração pra urso, só pode. Ração? Talvez pode ser ração militar também, né? Não, não é ração militar não, é de cachorro. Pelo cheiro é de cachorro. Eu queria entrar ali no meio. É, eu tô tentando liberar o máximo que dá aqui. Não dá pra tirar quase nada? Temos aqui um negócio que provavelmente era de crianças. Aniversário da criança. Aniversário de oito anos da criança. Opa, vengoso? Ah, não. Ah, não, é só a case. Ah, tá, que susto. Nossa, isso aqui é um raio-x? Parece ser. É, é um raio-x. Com várias instruções do exército. Um quadro. Nossa, cheio de foto de criança, que dó. Opa, achamos algo. Uma película. Isso aqui é um de demais, velho. O quê? O quê? Não. Será que funciona? Meu Deus. O negócio não era nem nascido. Um iPod, molecada. Um iPod muito antigo. Olha isso aqui, ó. Podem ver se funciona. Nossa, não sei nem se eu vou baixar o carregador pra esse treco. Olha que da hora. Que louco, velho. Tem celular aí dentro? É isso que eu tava vendo. Tem celular aqui dentro. Tem celular aí dentro? Deixa eu tomar uma coisa aqui rapidinho. Calma, cara. Lúcio, você já ouviu falar no Blackberry? Mano, é aqueles celulares que, tipo, você joga no bueiro depois que você faz a ligação secreta. Ô, se esse telefone tocar e eles derem uma missão pra gente, ferrou. Então não vamos nem ligar, né? Melhor. É um Blackberry mesmo, mano. Olha que da hora. É muito antigo isso aqui. Comida do exército. Ah, não vou comer. Não vou. Nem pensem nisso. Aqui, ó. Ó, a onion. Como é que é? Cebola. Mais cebola. É alho. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Temos aqui um carregador de Playstation 2. Coisa boa. Vamos levar. O carregador que estávamos procurando. E aqui são coisas de criança. Deixa eu ver na sacolinha aqui do iPod o que tem. Ah, não. Ah, não. Um iPhone. Se tiver o iPhone 6 aqui... Ah, não tem. Tá muito leve. Tem uma caixinha de iPhone aqui. Caraca. Não tem nem cabo. Nem para ter o fone, né? Putz. Mas tem outro celular, ó. Que eu não sei qual que é. Nossa, esse aqui já é touch já. Ó, um celularzinho antigo aqui. Não sabemos qual que é. Mas vamos levar também. Vai carregar tudo. Mas aqui pelo menos tem como carregar em casa. É o USB mini. Gente, será que esse negócio aqui vale bastante dinheiro? Porque está com uma cara que é bem velho. Primeiro você olha aqui. Sim. Agora olha de onde que vinha o brinde. Do McDonald's? Ah, tem dinheiro nisso aí. Isso daqui deve ser edição colecionador. Com certeza. Está a data aqui embaixo. Aqui, ó. 31 de agosto de 1999. 250 dólar. Nisso daqui? É. E está fechado? Está lacrado, ó. Salva ele. Salva que se você não vender, eu vendo. Mais um aqui. Se achar mais dois, a gente vende por milão. Para a gente começar a ficar um pouco mais focado ali agora, vamos começar a procurar as coisas de valor para levar para casa. E aí depois eu mostro tudo para vocês. Agora, gente, só temos que achar coisas de valor. Já encontramos várias coisas da hora, velho. Por 130 dólares? Foi tipo assim, ó. Top. Mano, isso aqui fez parte da minha infância, tá? Meu amigo. Primeiro, o Nintendo Wii. Será que está funcionando? E Edu, olha isso aqui. Um fone da Apple. É do antigão. É de P2. Tá, vamos lá. Vamos mostrar para você. Mas eu liguei para você para saber sobre isso daqui, ó. É Nintendo Wii? É. Não só o Nintendo Wii. Pega lá, negócio. PS2? Esse é Relíquia, hein? E tem mais um. PS3. Dá para vender? Dá, lógico que dá, pô. Então fechou, então. Estamos abrindo aqui, mano. Tem muita coisa. Vai, tem que ver se funciona. Se funcionar, valeu a pena, hein? É, se não funcionar também... Tem um monte de coisa aí dentro ainda. É, se não funcionar, dá para mandar arrumar também. Nossa, meu sonho. Eu ia ficar aí a tarde toda. O Christopher está lá em cima, lá. Procurando alguma coisa de valor. Nossa, tem um monte de coisa, velho. E esse é o celular que está ali no chão do iPod ali? Não sei o que é isso, não. HTC. Pô, é bom também, viu? Pô, mas o cara era da Marinha. Se a gente ligar isso aqui e mercenários procurarem a gente. Verdade. A liga ele e apaga, faz hard reset antes. Hard reset. Tá, tá. Fechou aí, não. Olha, me surpreendi de verdade. E a gente tem dois dias para esvaziar ali e limpar o storage. Eu deixei pago ali 120 dólares. E caso eu não venha aqui limpar o storage e zerar total, os 120 dólares vai para a companhia. E aí eles mesmo que limpam. Inclusive, tem até um negócio aqui já. Provavelmente para isso, ó. Deve ser mesmo. Eu percebi que tem muito motorhome aqui e também barco. Será que o pessoal usa também para guardar essas coisas? É que muita gente gosta de viajar, fazer outras coisas, mas não tem como fazer esse tempo todo. Aí deixa aqui. Certeza. Por cima, olhando, a gente viu que tinha uma cama, tinha também sofá, tinha carrinho de bebê, tinha berço de bebê, tinha aqueles bercinhos que ficam tremendo também. Era muita coisinha de criança também que a gente viu. Brinquedinho, bonequinho, essas paradas assim. E umas mesas muito cabulosas ali. De imediato foi isso que a gente viu e eu curti. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse, eu saio comprando tudo aí, tá ligado? Para a gente caçar tesouro. E tem gente que vive disso, tá, gente? O pessoal vem, pega as coisas, revende. Agulho louco. Bom, de princípio é isso. As coisas que eu peguei lá foram isso. Videoguimizinho, pá, computador. O que mais me espantou mesmo foi o computador gamer ali, que se estiver funcionando, dá para vender. Mas é o computador que roda todos os jogos aí, de boaça. Fora isso, teve vários celulares também que a gente vai fazer o resetzinho. E agora a gente tem que ver isso aqui, ó. Se funciona. Parece que a gente achou um dono, para parada. Tem que limpar, né? Está um fedor. Está mesmo, deu uma explodidinha ali. Não, e você notou a energia também da casa quando ligou, né? Verdade, mano. Deu uma piscada. Parou. Não liga mais. Está entendendo, né? Mas se bem que eu acho que é normal, porque a força... Muita força. É a potência. Quando a potência é forte, é por isso mesmo. Então pronto aí, ó. Já tem um véio, que não precisa mais de outro. Você gostou do Crocs mesmo, hein? Eu gostei. Por que você não gostou? Agora eu tenho dois para você me chançar. Eu não acredito que você é um viciado e usuário de Crocs. A gente tem que fazer um vídeo da Cristina Paulista, perguntando para as pessoas. Como você reagiria se seu filho fosse um usuário de Crocs? Vou até perguntar para a minha mãe. Se eu fosse um usuário de Crocs, o que você ia sentir? Eu acho lindinho. Eu sempre gostei. Entendeu? Eu uso, eu uso de Crocs. Bom, gente. Esse, então, foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês ficaram curiosos. Para o resto que tem no storage, a gente vai fazer uma limpa lá. Jogar tudo para o lixão. E o que der para doar, a gente doa. O que não der para doar, a gente manda embora. É isso mesmo. Beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho